O negócio tá pra ouvir Bora! Eu tô querendo desmaiar Trava a cabeça Caralho Caralho Trava a cabeça Trava a cabeça Tchau 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 Muito bom Tchau 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 Dr L Muito muito Tchau Caralho! Mariana! Caralho, Jojo! Fala com a rota de cabeça para baixo, filho! Caralho, mate-se lá! Parece que foi mais sinistra! Muito foda! E lá é barato, R$12,00 se comprar aqui. Mas vamos embora pra da hora! Caralho, Mariana, que lá também, porque é muito alto, não é? Muito alto, filho, que isso! Caralho, Mariana, gostei! Tenho medo de desmaiar! Já tá filmando! Caralho, se sinistra eu! Bom, a primeira volta... Eu tô parçado ainda! Caralho, como é que é a seguinte? Não, é de travar! Travar é muito forte! Quando o gira, eu não consegui ver, moleque! Tu viu? Na segunda que girou, eu consegui ver a terra aqui à direita! Mas, caralho, na primeira não vi nada! Sim, ponte! Cabeça pra baixo! Obrigado. Uau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.